Aplausos Praça do Luiz Marelin um cartão postal de Caxias e lembrando aqui que essa água ela é tratada né? Quando ela sobe e desce ela tem todo um sistema que trata essa água para que ela volte límpida para que as crianças possam brincar novamente Essa praça aqui é muito famosa em Paris também é uma foi um estilo importado aí de Paris para Caxias e hoje a Praça do Luiz Marelin é essa beleza que você está vendo aí Olha só as crianças, olha que bonito Olha 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 Obrigado. 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 Obrigado.